Fala galera, beleza? Bom, a gente tá com esse gol aqui, G4, do meu amigo Pablo. E ele tem um vizinho, que tem uma criança pequena, e essa criança resolveu desenhar no carro dele. Então aqui ó, olha esses riscos aqui galera. Esse aqui é um pouco mais profundo, eu acho que já tava, mas esses mais finos. E o que a gente vai fazer? A gente vai tentar tirar no polimento, aqui tem uma mancha aqui, que eu acho que já tava. E a gente vai tirar, e a ideia é tirar esses riscos com o polimento, né pessoal? Então a gente vai usar algumas lixas, vamos usar algumas etapas de polimento, e nós vamos mostrar pra vocês o que nós vamos fazer aqui pra tentar amenizar, ou tirar totalmente esses riscos aqui, e puxar um brilho aí, no golzinho que ele merece. Beleza pessoal? Então, já deixa o like, já se inscreve no canal, se você não é inscrito, tiver alguma dúvida durante o procedimento aí, deixa nos comentários que a gente responde, beleza? Então vambora. Então galera, a gente tá aqui agora, fizemos um lixamento de teste aqui, pra saber como é que ia ser a questão da reação do verniz, então toda essa área do arranhado aqui, que vocês podem ver muito bem aí, mesmo que estamos de longe à câmera, a gente vai fazer um lixamento, a gente vai começar a lixar com a lixa 1200, tá pessoal? Com a lixa 1500, aliás, esse pedaço tá pequeno, esse pedaço maior 1500, e nós vamos lixar com a lixa 2000, pessoal, tá certo? Então a gente vai usar um taco aqui, que ele tem um lado rígido, um lado flexível, e a gente vai usar o lado flexível, tá pessoal? Usar um esborrifador aqui de água, certo? E a gente vai começar aqui, ó, tá vendo? Os lados aqui, a gente vai usar o lado flexível, tá pessoal? Tem muita gente que usa, por exemplo, um pedaço de chinela havaiana, pra fazer, funciona legal também, tá pessoal? Porque é muito usado aí, mas eu dei a sorte de achar esse tacozinho, eu me adaptei muito bem com ele. Então a gente vai começar a fazer o lixamento aqui, certo? O lixamento, pessoal, ele tem que ser feito de uma forma bem uniforme, então a superfície tem que tá ali com um pouco de água, mas não muito, tá? A lixa tem também que tá molhada, e aqui a gente vai lixando de uma forma bem uniforme, tá pessoal? É, evita de usar lixamento, sabe, de forma circular, não, é forma aqui reta, de forma uniforme, certo? É, à medida que a gente vai lixando aqui, a superfície vai ficando mais fosca, tá? A gente vai dar uma aceleradinha no vídeo aqui, pra ouvir de não ficar muito longo, tá? E realmente, pessoal, é, fazer lixamento é uma coisa que dá um pouco de medo, porque a superfície vai ficando fosca, a gente vai ficando meio que preocupado ali, né? Será que esse brilho vai voltar? Será que a gente recupera esse brilho? Então é muito importante você avaliar o verniz. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem uma camada razoável de verniz, tá? Claro que não é sempre que todo polimento tem que se usar verniz, aliás, nem todo polimento tem que se usar lixa, tá, pessoal? Só nesses casos extremos, que nesse caso aqui foi um arranhão feito com tijolo, né? Pra uma criança. E só arranhões superficiais, que a partir da lixa 1200, você consegue tirar o arranhão. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente vai fazendo o escalonamento das lixas, a lixa 1200, 1500 e 2000, e cada lixa que tem um número maior, ela vai tirando o arranhão da lixa anterior, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, a gente poderia usar uma lixa também 3000, tá? Mas como a gente viu que ficou bem, ficou muito bom o acabamento, então não foi necessário, mas em alguns casos a lixa 3000 é recomendável usar também, tá? Mas aqui o acabamento já deu muito bom. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, é a medida que você vai lixando, você vai vendo que vai saindo um pouco do verniz, claro, tá, pessoal? Então, por isso que lixamento não é sempre usado em todas as ocasiões, né? Teve um... Tem pessoas, por exemplo, que todo lixamento vai fazer, todo polimento que vai fazer vai usar lixamento. Não é sempre que usa lixamento e polimento, tá, pessoal? Então é nesse caso específico aqui de arranhões, e esses arranhões são superficiais, certo? Então aqui a gente já tá terminando de fazer o lixamento, a gente vai usar um paninho de microfibra aqui pra poder tirar toda essa água aqui com esse resto de verniz aqui, tá, pessoal? E vamos deixar a superfície limpa aqui pra poder começar a fazer o polimento. Beleza? Então tá aqui, rapidamente, secamos aqui. Então toda essa área aqui foi lixada. Tem uma área aqui que não foi lixada. E essa área, pessoal, a gente não lixou de propósito, tá, pessoal? Pra vocês verem que esse bilho vai ficar igualado. Então a gente tá usando aqui a massa de polinho número 2, usando aqui uma boina de lã, certo? Tem um corte maior, certo? Tem gente que vai aqui espalhar aqui em pequenos lugares, aliás, pequenos pontos de massa de polir em vários lugares aqui da peça pra poder o lixamento ficar bem uniforme, tá, pessoal? Tem gente, por exemplo, que bota a massa de polir já na boina, tem gente que bota na superfície, então vai de acordo com a tua necessidade aí, com o teu... da forma que você gosta de fazer, tá, pessoal? Não existe uma regra sempre, sempre definida, não. O que eu vou aqui, eu gosto de espalhar e eu tenho um resultado muito bom com isso, certo? Então vocês vão observar que essa área lixada e a área que tá brilhando ali, pessoal, ela vai igualar, certo? Então a gente vai começar a fazer o lixamento aqui, certo? O lixamento também de uma forma bem homogênea, tá, pessoal? Não em forma de circular nem nada, aqui uma forma bem homogênea, bem paralela aqui. Então à medida que a gente vai passando a boina em cima da massa de polir, ela vai trazendo brilho de volta, pessoal, certo? Fica um pouco esbranquiçado, que é normal que eu resido da massa de polir, a gente pode ver aqui depois que a gente já passou toda a máquina aqui, fizemos um corte no vídeo pra ele não ficar muito longo, você observa que fica um pouquinho esbranquiçado, mas aí você vai com a boina, você vai fazendo um acabamento, se a boina estiver muito suja, se você tiver uma boina limpa de reserva, usa uma boina limpa de reserva, tá, pra boina suja não ficar deixando aquele esbranquiçado, mas de qualquer forma, pessoal, na etapa de polimento, na próxima etapa que vai ser a etapa do brilho, quando a gente for usar o alto brilho aqui, a gente vai usar o alto brilho que ele tira essa sombra um pouco branca da massa de polir número 2, certo? Então a gente vai substituir a boina de lã aqui, e vamos botar a boina de espuma, tá, em formato de casca de ovo aqui, tá, pessoal? De caixa de ovo, na verdade, que deixa entrar o ar. A velocidade da politriz, pessoal, sempre na velocidade 2, certo? Se você também tiver uma polidora roto-orbital, também é muito bom, tá, pessoal? O acabamento é bom, dá menos trabalho de polir que essa politriz tradicional, você pode usar também. Aqui, como a gente tá usando essa politriz tradicional, então a gente vai passando e vai conseguindo fazer o polimento aqui, o acabamento vai ficando muito bom, certo, pessoal? Então aqui a gente vai passando aqui, e você vê que o brilho já vem, tá, pessoal? E aonde aquela área mais perto da maçã dele, que tava um pouquinho com resíduo de massa de polir, já saiu tudo. Então aqui a gente vê que tá tudo bonitinho, bacana. E a gente vai usar agora, né, uma cera protetora, uma cera cristalizadora da Alta América, que é a Triple Pax Wax, que a gente já fez uma demonstração aqui no canal, fizemos um teste, ela deu um resultado muito bom, então a gente tem usado essa cera cristalizadora com muita frequência. Ela é 100% carnaúba, tem algumas coisas especiais nela que permite que a pintura seja mais protegida, enchuva ácida, sujeira, lama. Então ela dá uma proteção bem legal aí, tá, pessoal? Então a gente vê que os arranhões saíram, certo? Então tivemos sucesso aqui na recuperação da pintura aqui do golzinho aqui do Pablo. Então a gente vai agora aplicar essa cera. Aí sim a cera a gente pode fazer em um formato mais circular, certo? Que é uma cera protetora, que a gente vai tirar o excesso dela, seja com pano de microfibra, seja com uma estopazinha de lã um pouco mais macia, certo? Então a gente vai estar usando uma estopa de lã aqui, que meus panos de microfibra aqui a gente meio que sujou eles aqui. Então como a gente está gravando esse conteúdo aqui, a gente está usando uma estopa de lã macia, tá, pessoal? Tem umas estopas que são mais rígidas, então a estopa macia. E você vê que ficou o brilho excelente, arranhões saíram. Conseguimos tirar os arranhões, porque os arranhões, felizmente, foram superficiais. O verniz aqui segurou bem a mão da criança que usou o tijolo. Então está aqui puxando o brilho, a gente fez o polimento dessa lateral toda e vamos polir o carro inteiro, mas essa parte que interessa, que é essa parte dos arranhões, que você, de repente, muitas vezes tem o seu carro arranhado pelo seu filho ou do filho de um vizinho, pessoal, tem como tirar os arranhões? Tem como tirar os arranhões, certo? Ou pelo menos amenizar. Tem arranhões que são mais profundos, que eles são amenizados, mas eles não saem totalmente, porque já passou um pouquinho da camada do verniz e chegou na tinta. Aqui, no caso, a gente conseguiu tirar aqui, pessoal, eu creio que quase 100%, né? Então está aí, ficou um brilho excelente. Vou mostrar para vocês mais de perto aqui agora. Então a gente está refletindo aqui o carro que está do lado aqui, que é um projeto nosso também, do canal, que é esse ponto que nós vamos transformar no T-Jet. Mas você vê aí, pessoal, que ficou excelente. Essa parte aqui que foi a parte que nós filmamos aqui, fizemos o passo a passo do lixamento e do polimento, certo? E essa parte aqui da porta de trás aqui, que ficou muito bom também, que estava bem riscado, certo? Tem um descascado de batido de porta nas quinas, pessoal, que vocês já estavam, certo? Não foi causado pela criança. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui, deu uma chuvida, mas o carro, né, ele reage bem à chuva. Você vê que as películas não ficam ali muito em cima da pintura, certo? Então ela ajuda a proteger da chuva. Mesmo nessas chuvas mais ácidas, tá, pessoal? Então você vê que está aqui os arranhões, saíram todos, né, filmando aqui mesmo o carro molhado aqui, mesmo depois de chover, que é uma chuva bem forte, né, os cantinhos de porta, como eu já mostrei antes. E o carro, né, com brilho bem homogêneo, tá, pessoal? Você vê que não dá diferença de cor, não ficou nem uma marca de boina, não ficou nem uma marca de polidora, nada, né, pessoal? Ficou aqui bem homogênea a superfície, o carro ficou bem legal, tá? Estão lá de lado, lá de cá também, que não tinha arranhões, mas fizemos o polimento completo no carro aí, pessoal, beleza? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica, certo? Se você tiver aí vontade de fazer um polimento no seu carro, na sua casa, tem como fazer, tirar grandes arranhões e bons arranhões aí. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe aí seu comentário se tiver alguma dúvida. E, galera, até o próximo vídeo aí, e um abraço!